Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal e vamos continuar com as dúvidas, as dúvidas que eu estou respondendo aqui no meu canal no YouTube se você tem dúvidas a respeito do seu TCC, deixa aí nos comentários que vai ser um imenso prazer responder se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo, vários links aqui abaixo vão poder ajudar no seu trabalho tem a playlist de plantão de dúvidas, tem a playlist de projeto de pesquisa, tem a playlist de metodologia científica tem muito material aqui para ajudar no seu trabalho e agora durante essa época de distanciamento social eu estou aproveitando ao máximo o meu canal aqui do YouTube para postar pelo menos um vídeo de segunda a sexta-feira e por falar em vírus, agora uma dúvida muito interessante de uma proposta de TCC envolvendo este assunto olha só que legal o Mário diz o seguinte as práticas higiênicas em combate a vírus em academias de ginástica esse é meu tema delimitado o problema seria quais as estratégias necessárias em práticas de higiene as salas de musculação nas academias devem adotar para funcionar nas situações de isolamento e pós isolamento social a fim de minimizar os riscos de contágios durante uma pandemia por vírus seria um problema, correto? não, aqui nós não temos um problema na realidade a gente precisa pensar o seguinte o problema é algo que a gente vivencia o problema é algo concreto então o que você vai escrever no seu problema? muitas vezes nas academias muitas vezes não, esquece isso nas academias de musculação o contato direto e indireto entre as pessoas é algo constante as pessoas manuseiam os seus equipamentos e depois de algum tempo ou logo em seguida outra pessoa também vai fazer uso daquele mesmo equipamento podendo ter contato com o vírus então isso é um problema você está mostrando um problema então qual é o problema? o problema é que uma pessoa vai lá utiliza um equipamento daqui a pouco vai lá outra pessoa utiliza aquele equipamento passa a mão no rosto põe a mão na boca enfim e aí ela vai se contagiar com qualquer tipo de vírus não é só com o corona por isso que é importante qual é a prática higiênica mais recomendável? é que constantemente tenha uma pessoa fazendo uso do álcool ou álcool em gel higienizando aqueles equipamentos muito bem bom então você vai falar sobre as práticas higiênicas em combate a vírus em academias de ginástica bom você vai fazer uma análise ampla uma análise geral ou você vai estudar uma academia em específico? você pode fazer uma pesquisa bibliográfica na literatura para ver o que a literatura já fala sobre isso é importante então você fazer pesquisas na área da saúde que falam sobre pesquisas epidemiológicas que fala sobre como você manter o ambiente que é frequentado por várias pessoas como você manter aquele ambiente minimizando o risco de contágio então é importante fazer uma pesquisa bibliográfica nesse sentido ou se você vai aplicar o estudo de caso em uma determinada academia então é importante você levar isso em consideração agora quando você coloca quais as estratégias necessárias em práticas de higiene as salas de musculação nas academias devem adotar para funcionar? então você está fazendo uma pergunta é uma pergunta norteadora é uma pergunta que vai nortear o seu trabalho então todo o seu trabalho vai falar sobre o contágio em academias não é isso? então qual é a pergunta que vai mover o seu trabalho? quais são as melhores práticas? então aí em cima disso você vai fazer a sua pesquisa agora em relação ao pós-isolamento social aí é algo que a gente está vivenciando é algo que nós não conhecíamos é algo que está começando agora então daí a importância de você se manter antenado em cima das notícias em cima dos estudos que têm sido realizados para isso, para você se manter atualizado eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo é um outro vídeo em que eu explico em como você criar um alerta para determinadas palavras-chave e que esse alerta vai direto para o seu e-mail então toda vez que for publicado um artigo novo toda vez que for publicado uma pesquisa nova você já recebe ela de antemão e aí você já começa a fazer a sua leitura tudo bem? eu espero ter te ajudado se esse vídeo foi útil para você não se esqueça de clicar aqui e deixar o seu like é um imenso prazer ajudar no seu trabalho compartilhe com seus amigos se cuida um forte abraço e até o próximo e até o próximo e até o próximo